Aí galera, tudo certo? Bom, desligou a GoPro, deixou um tempo desligada, foi ligar e ela não liga de jeito nenhum mesmo, colocando, conectando um powerbank, conectando um cabo USB, não liga de jeito nenhum, né? O que dá pra fazer? Bom, no caso da minha, eu guardei com a bateria original da GoPro mesmo, bateria boa ainda, não ligou, tentei ligar, botar pra gravar, não ligou de jeito nenhum, troquei a bateria também, não ligou de jeito nenhum, e aí eu conectei o cabo do powerbank, não ligou de jeito nenhum. O que eu fiz que consegui fazer com que ela funcionasse, basicamente foi remover a bateria, ligar sem bateria no powerbank. Aí ela ligou, aí eu desliguei, coloquei a bateria, conectei o powerbank na GoPro com a bateria, deixei um tempo, e depois disso ela voltou a funcionar. Tá funcionando de novo, isso pode acontecer, eu não sei se a GoPro, o sistema da GoPro, dá algum problema, se perde com a administração da bateria, ou alguma coisa com a bateria, mas essa foi a forma que eu consegui pra resolver, removendo a bateria e ligando sem bateria no powerbank. Deixei um tempo ligado, desliguei, coloquei a bateria de volta, conectei o USB com o powerbank e deixei um tempo. Aí ela voltou a funcionar normal, troquei a bateria, voltou a funcionar sem powerbank nem nada, só com a bateria ela voltou a funcionar. Então essa é uma possibilidade, caso a tua GoPro trave, não queira ligar, pare de carregar, tenta ligar ela sem bateria, sem nada, deixa ela um tempo ligada, depois coloca a bateria pra carregar e tal, coloca a bateria nela e tenta ligar. Eu achei que a minha GoPro tivesse queimado, porque eu tentei ligar com as duas baterias, nenhuma funcionou, tentei ligar com o powerbank, e o powerbank também não funcionou em nenhuma das baterias, e só funcionou fazendo isso, removendo a bateria, ligando direto no powerbank, depois colocando powerbank e bateria tudo junto, aí voltou a funcionar, e agora está tudo certo. Ó, funcionando certinho, a bateria está com uns 80%, agora 83%, e é isso aí, agora funcionou tudo certinho, liga, desliga, tudo certo, com powerbank, sem powerbank, mas fica a dica aí, sei lá, às vezes a gente pode achar que, sei lá, queimou a GoPro, estragou, mas é o sistema operacional, ou sei lá, o processador dela, com memória, alguma coisa assim, não consegue processar a informação da bateria, que ela tem um sistema de administração da bateria, mas sei lá, se isso se perde, ou o que acontece, e aí faz com que não ligue a GoPro, parece que não tem bateria. Mas é isso aí galera, essa é a dica então, valeu, até mais.